Sabe aquela meia hora que você perde tempo escolhendo que filme quer assistir? Em 2019, que tal usar esse tempo para melhorar seu inglês com a Open English? Estude em horários flexíveis e sem sair de casa. Dedique 30 minutos do seu dia e melhore sua pronúncia. Esse ano alcance sua meta. Comece o inglês hoje em openenglish.com.